Você mentiu Você quis, você lutou e conseguiu Você feriu os sentimentos que gatilho eu dediquei Quantas vezes o seu pranto enxuguei Por pensar que era por mim que chorava Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que senti É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual quem sabe a gente pode ser feliz Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual quem sabe a gente pode ser feliz Mas aprendi Mas aprendi Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual quem sabe a gente pode ser feliz De igual pra igual quem sabe a gente pode ser feliz Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada